Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. A partir deste ano eletivo, as escolas terão que avisar ao Conselho Tutelar quando um aluno atingir 30% do limite permitido de faltas. Antes, esse alerta era feito quando o estudante faltava mais da metade do limite estipulado. A Lei de Diretrizes e Bases determina que o aluno não pode ser aprovado caso tenha se ausentado em mais de 25% das horas de aula previstas. A nova medida foi sancionada pela Presidência da República e busca combater problemas como a repetência e a evasão escolar. Atualmente, 4 em cada 10 jovens brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio. E segundo estudo do Unicef, 7 milhões de estudantes têm 2 ou mais anos de atraso escolar. Para saber mais, acesse o nosso site futura.org.br e até a próxima!